A bateria está fraca, não foi não. Está vendo? Esse eletrolítico está estufado. E esse regulador para medir tem que trazer aqui para fora. Aparentemente os LEDs estão todos... Só isso aqui que eu estou meio preocupado com esse LED aqui. Vocês vão se pegar com esse aqui. Que é aquele antigo, né? Aquele primeiro que nós vemos, ó. Ele pode botar tudo a perder. Metei um omite depois e vou... Aqui também deu a impressão que tinha um LED. Mas não tem, porque não tem trilha, não tem a trilha... Esse LED podia comandar tudo. Mas se saísse, estaria caído aqui dentro. Eu não vi nada aqui dentro, não. Ele não ia desintegrar, não. Só descolar, só. O ferro meu está uma porcaria. O ferro de solda está um bicho. Depois vamos ver se eu consegui alguma coisa. Depois eu posto aí. Se eu não postar, porque não valeu a pena, não... Não consegue as peças. Às vezes pode ser um CI daquele ali. Um integrado desse aí, aí ferrou, né? Um integrado daquele ali, ó. Vamos ver. Vamos ver. Amém. Amém.